Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um Fala Xerazade. O nosso sétimo episódio, ele não poderia começar de outra forma, senão agradecendo a você a audiência incrível da última semana. E olha, se preparem, viu? Porque o programa de hoje está pra lá de explosivo. Pois é, a semana passada foi a mais intensa até agora no nosso reality rural. Brigas acaloradas, teve ameaças e duas desistências que pegaram todo mundo de surpresa, viu? E já, já, a gente vai conversar com a nossa entrevistada especial, que é a Fernanda Campos. Ela vai contar em detalhes o que fez bater o sino e desistir do confinamento. Além disso, você confere todas as fofocas, as repercussões e muito mais sobre tudo o que rolou no reality rural mais comentado do Brasil. E, claro, a gente quer saber o que vocês estão achando de toda essa confusão. Então, faz o seguinte, deixem seus comentários, compartilhem as suas opiniões e participem com a gente aqui no Kauai. Olha, essa interação, que é tão bacana entre a gente, né? É isso que faz o Fala Xerazade ficar cada vez melhor, porque a gente tem vocês aí. Então, a gente vai ficando cada vez mais interativo e sempre conectado com vocês. Então, não sai daí, porque o programa está só começando. Mas, antes de tudo, eu queria começar agradecendo a nossa parceira Pink Poá, que é a grife oficial do Fala Xerazade. Você vai ver este e outros looks do Fala e muito mais, né? E muitos outros looks no site pinkpoashop.com.br, tá bom? Então, é isso, gente. É o seguinte, praticamente já passamos da metade do reality rural e as estratégias passam a ficar cada vez mais claras no jogo. Para começar, nós vamos falar da formação da roça que aconteceu na terça-feira passada, tá? O Gilção, que era o fazendeiro da semana, não surpreendeu ninguém ao indicar o Yuri, seu desafeto dentro da fazenda, desde o comecinho do reality, né? O grupinho, que é liderado pelo Zelove, que na verdade passou a ser o maior grupo, né, gente? Com 11 integrantes, compactuando ali da mesma estratégia. Pois bem, o grupinho combinou de votar em peso no Sacha. A ideia deles é colocar o máximo de pessoas do G4, que é formado pela Luana, o Yuri, o Gui e o Sacha, na roça. Na votação da casa, o Sacha teve nove votos do grupinho. Os únicos que não seguiram esse voto de manada foram a Flora e o Juninho, que votaram no Gui, que também é do G4, né? Eita, que o G4 não sai da mira, né, gente? E como o Sacha foi o mais votado, ele indicou o terceiro peão da roça. Camila foi escolhida. A estratégia, gente, era colocar alguém sem muito destaque do grupinho, que, portanto, teria uma chance maior de ser eliminado ou eliminada. Então, como não teve também a dinâmica do Resta 1, que sempre fecha a roça, o poder laranja, que ficou nas mãos do Sidney, determinava que ele teria que indicar peões para o fazendeiro Gilção decidir qual deles ocuparia o quarto banquinho da roça, combinado? Então, Sidney indicou Luana, Gui, Luana e Gui Vieira, do G4, e a Nessa, que é do grupinho. Gilção, o fazendeiro, então escolheu entre esses três a Luana. E a roça ficou com três integrantes do G4, mais a Camila, que era do grupinho. Então, tudo parecia ter saído conforme o combinado. Mas o ruim de colocar tantos inimigos juntos na mesma roça é que a chance de um deles virar fazendeiro é maior. E de pedra, você pode virar a vidraça, né, gente? A gente sabe disso, a gente que já participou, ou quem também, como vocês acompanham o reality, sabem disso. Bem, além de estratégia, o que não falta na fazenda 16 é treta. Ao som de é o amor, o Zé Love virou Zé deboche numa discussão com o Yuri, que estava defendendo o Sacha para variar. Gente, a fazenda é isso, né? Ou é discussão nível quinta série, ou é baixaria total. Mas num reality show como a fazenda, o mais importante de tudo, gente, é ter equilíbrio mental para superar as investidas dos adversários. E em matéria de inteligência emocional, né, convenhamos, o G4 tem mais que o grupinho. Sabe quando o caldo começou a entornar para o grupinho? Quando a Luana venceu a prova do fazendeiro, se tornou a nova fazendeira. Agora a formação da roça estava definida com Yuri, Sacha e Camila. E quem diria, a Luana, que chegou a dar uma cusparada na cara do Gilção, recebeu o chapéu de fazendeira diretamente das mãos dele, né, gente? Olha só o que é o destino. Realmente, nesse reality, o mundo não gira, ele capota. E, gente, olha só essa. Flo, Gisele e Babi resolveram fazer uma promessa um tanto inusitada lá na fazenda. Elas decidiram que, se o Sacha fosse eliminado da roça, iriam comemorar fazendo um topless. É, gente, pelo jeito o público de casa não estava muito interessado na nudez das meninas, não, no tal piscinu, né? Bom, se a expectativa era fazer um topless para comemorar a saída do Sacha, a realidade foi de doer no fundo do peito. O que elas não conseguiram tirar foi a cara de decepção quando viram o Sacha voltar da roça mais uma vez. Pois é, a volta do Sacha, da roça, mais uma vez, não gerou um clima de instabilidade no grupinho. Afinal de contas, eles passaram a acreditar que o peão tem uma grande popularidade aqui fora, como de fato tem. Fizeram uma boa leitura do jogo. Só que ainda faltava aguardar o resultado da roça para saber se a Camila ainda tinha forças para vencer o Yuri e fazer do G4 um G3. O resultado foi ainda mais decepcionante para o grupinho. Então vamos ver como foi a eliminação da Camila. É, gente, pelo discurso que a Galisteu fez, estava bem claro que a eliminada seria mesmo a Camila. Bom, o G4 voltou ainda mais forte, confiante e unido no jogo. E isso começou a gerar desconfiança no grupinho. Flora começou a repensar a estratégia dela no jogo, já que todas as amigas fiéis do começo do reality foram eliminadas, né? Então, a Nessa, que era próxima do G4 e resolveu trocar de lado, ficou repensando essa decisão, já que ela não consegue ter a confiança do pessoal do grupinho. Resumindo, foi a chacoalhada e tanto nesse jogo. E onde tem estratégia, gente, tem treta também, vocês sabem, né? Dessa vez, o Zelove tretou com a nova fazendeira, a Luana. Tudo por causa, sabe de quê? Roupas no varal. Foi o seguinte, vou contar para vocês. A pedido da produção do programa, a fazendeira tinha que recolher, tinha que retirar as roupas que estavam lá, que eram do Zelove. Então, ela pediu ao Zé para que ele retirasse, né? Retirasse a roupa dele de lá, que estava molhada e tal, e ele se recusou. Então, a Luana foi ela mesma tirar as roupas. E o peão não gostou. Aí, os dois tiveram aquele fogo cruzado. Olha só, depois que Isaac e Fernanda, que eram aliados dele, bateram o sino, agora foi a vez do próprio Zelove pensar em desistir do jogo. Pelo menos foi isso que ele contou, que ele confidenciou, né, para Babi, lá na casinha da árvore. E por falar em tocar o sino, ela está aqui para contar todos os detalhes que fizeram a nossa Fernanda desistir do jogo. Seja bem-vinda, Fernanda. Um prazer estar aqui, gente. É uma surpresa estar aqui com você, já que a gente espera que os peões permaneçam, né? Fiquem até o final, né? Fiquem até o final, ou fique até enquanto o público decidir, né, mantê-los na fazenda. É sempre triste quando um participante desiste e você desistiu junto com o Isaac. Fernanda, a tua desistência tem alguma relação com aquela briga generalizada e com a decisão da produção do programa de não punir o Sasha por ter, teoricamente, te empurrado? Então, eu acho que, de fato, é de tudo um pouco. Como vocês podem, quem acompanha o reality está vendo, as brigas começaram a partir do segundo dia de reality. No segundo dia já tinha grupos, já tinha pessoas que queriam, assim, já manifestaram, assim, para indicar certas pessoas para a roça. Você pode pegar e ver que já colocaram no quadro eu, o Isaac, o Babi, que eles queriam indicar para a roça, como eles eram a maioria. Então, desde o começo do reality, vem pesando muito todas essas brigas. E, de fato, lá na confusão generalizada, a gente confiou na palavra da minha amiga, da Babi, confiei na palavra dela. Eu senti, realmente, a muvuca lá. O que eu esperava, na verdade, eu acho, é ter chamado a atenção pelo menos uma vez. Que a gente não ouviu chamar a atenção naquela bagunça. E, naquele momento, eu e o Isaac falaram, pode ser que piore isso. E piorou, no outro dia teve outra briga, que foi, eu acho que, deu uma pausa no Play Plus, né? Que a gente ficou off e depois passaram a briga. E aconteceu outra briga que foi bem pior no outro dia. A briga do empurrão na noite, se você comparar a outra briga que teve no outro dia, foi bem mais pesada. O negócio do chinelo, que o Zé pegou o chinelo, que gerou humor lá, foi bem mais pesada. Tiveram que entrar os ninjas e tal. Entrou, entrou. Pra vocês verem o quanto foi pesada. E foi daí que partiu a decisão. Falei, gente, se tá assim agora, imagina quando começar a diminuir as pessoas. Você ficou com medo de acontecer alguma coisa contra você, assim, fisicamente falando mesmo? Na verdade, acho que na hora a gente nem pensa, né? É uma emoção, uma emoção que eu nunca tinha vivido antes, viu? Mas na hora a gente nem pensa. A gente só pensa em proteger os nossos. Até teve, é, eu acho que se fosse pra ser expulsa, tanto eu, ia ser eu, Sasha, Gui, que vocês podem ver que o Gui chega esbarrando. Ia ser expulso muita gente. Eu acho que foi por isso a decisão da produção. Porque foi muita gente se empurrando. Quando você pega o vídeo completo, assim, você vê que tem muita gente se empurrando. Muita gente se tocando, muita gente botando o dedo no outro. Então, eu acho que se fosse pra ser expulsa, ia ser muita gente ali naquela briga. E no dia seguinte, a outra briga foi bem pior. Até que o Isaac chutou a mesa, voou menina pra um lado, menina pro outro, e a gente ficou assustado com a briga. Foi apavorante essa briga. Mas você estava muito serena e muito decidida quando você desce ali e pede pra sair. Você não quis nem falar com a equipe de psicólogos do programa que a gente tem, que chamam os participantes pra conversar e tal. Você não quis nem passar pela psicóloga? Não. Você estava muito determinada? Já estava, já estava determinada. Eu acho que a gente sabe até que ponto a saúde mental da gente já está ali atingindo o ápice, né? E eu estava vendo que, gente, eu ia perder o controle uma hora. Eu não sei se foi passado, mas o Yuri, ele atiçava demais. Ele olhava na minha cara e falava, me bate então, me bate, quero ver você me bater. E aí eu falei, vou perder o controle uma hora. Porque se alguém fica te provocando, no meio daquela briga, que voou menina pra um lado, menina pro outro. Eu falei, uma hora acaba perdendo o controle. Então é melhor eu pegar e me retirar do que acontecer uma coisa pior. Num caso de ser expulsa. Como eu fui. Você sabe, né? Quando a gente tem um reflexo, é difícil. É difícil, é difícil. Você viu as imagens daquela confusão, daquela confusão generalizada que partiu todo mundo contra todo mundo ali, um tentou segurar o outro. Você viu as imagens depois? Eu vi, eu vi. O que você sentiu quando você viu aquelas imagens? Não, foi aterrorizante. Foi tipo, não sei se teve outras edições, acho que teve outras edições sim, que aconteceu isso, mas foi muito feio. Nas imagens já foi feio, imagina lá pessoalmente. Que você não enxerga ninguém, você não enxerga quem são seus, quem que você pode tocar, quem que você pode tirar. Foi terrível. E você vê ali, foi o caso que eu te falei, você vê as pessoas se empurrando, todo mundo se empurrando. Não tinha um que não tocava em um. Então eu acho que foi por isso mesmo a decisão da produção, porque senão eu ia ter que eliminar vários ali. Vários cometeu o engano de empurrar, um outro, o que não era participante do grupo. Alguém do seu grupo tentou te dissuadir dessa decisão de deixar o programa? Todos. Todo mundo, né? A Babi, o Gilson, o Zé. Antes de eu sair para ir para a psicóloga, eles me abraçaram, eles pediram para eu não ir, a Babi pediu para não deixar ela sozinha. Antes o grupinho era eu, ela, o Zé e o Zé, né? Era só nós quatro, não era o pessoal todo que está lá hoje em dia. Era só nós quatro, então a gente tinha mais afinidade com um outro ali. Aí ela chorou demais, tadinha. A cena dela foi triste. Não tinha ali nenhum argumento que fizesse você voltar atrás. Não, não tinha. Já tinha chegado no limite para mim. Eu nunca vi tamanha briga, tão feia quanto aquela do dia que as meninas caíram também um para um lado, outro para o outro, que foi da chinela do Zé. Quinze pessoas tentando passar na porta daquele tamanzinho. Empurrando um ao outro, um em cima do outro. Gente, foi terrível. Aí teve que entrar a produção para retirar. Foi terrível aquela briga. Para mim foi o fim. Fernanda, e qual foi a tua sensação quando você deixou o reality? Já que é um sonho de milhões de pessoas entrar no reality como a Fazenda, um dos principais realities do país. Com essa visibilidade toda. A gente que vive de nossa visibilidade, da nossa imagem. Como é que foi deixar esse sonho para trás? Então, fiquei com receio, assim, quando eu estava no carro. Falei, poxa, eu podia ter chegado mais longe. Porém, eu estava com saudade da família, com saudade dos meus cachorros. Pesou isso também? A saudade de casa? A saudade pesa muito. E o dia lá era como eu estava te falando. O dia lá não é 24 horas, né? Parece que é 48 horas. Eu estava com muita saudade dos meus cachorros, da minha família. Queria saber se minha avó estava bem, que meu avô faleceu recentemente. Então, tinha tudo isso. Todas essas emoções, né? Para você, qual foi o maior desafio? A parte mais difícil, fora essa que te levou à desistência, mas o que pegava mais para você dentro da Fazenda? Eram as discussões mesmo? As discussões eram pesadíssimas, não eram discussões leves. Toda discussão tinha uma pauta. Toda discussão, alguém jogava que o que você estava falando era um crime. Era sempre isso. Então, você não podia ter uma discussão leve lá. As discussões, elas tomavam um caminho tenebroso. Tipo assim, tudo era crime. Tudo era pauta, tudo era motivo de pauta. Até hoje, eu acho que ainda continua com isso, né? Então, as discussões eram muito pesadas. Muito. E qual foi a tua maior decepção no jogo? A Vanessa. A Vanessa, que ela começou o grupo com a gente. E quando a gente pediu um posicionamento dela, ela simplesmente inverteu totalmente o que a gente disse e foi para outro grupo. Foi se aliar a outro grupo e depois voltou para o nosso grupo. Como é que foi essa volta dela? Por que vocês aceitaram ela de volta? Na verdade, as pessoas ficaram com pena dela. A Babi, o Zé, eu e o Zaque nem tanto. Confesso que eu e o Zaque falaram, não. Vocês não confiaram nesse regresso dela? Até antes de eu sair da minha partida, eu falei para a Babi, falei, ó, abre o olho. Porque quando a Luana voltou da roça, ela foi lá agradar a Luana, ela comemorou porque a Luana voltou. Falei, ela está com a gente ou ela está com quem está forte? Eu não estou entendendo. Então, a Vanessa foi muito decepcionante. Tem alguma coisa no teu jogo que você, agora, de cabeça fria, do lado de fora também, porque a gente sabe que a visão de quem está dentro participando é uma, mas a visão de quem está fora assistindo é outra. Então, tendo essa visão mais serena, você mudaria alguma coisa no teu jogo, na tua estratégia? Ou os teus aliados mesmo, teria se aliado com outras pessoas e não com as pessoas com as quais você se aliou? Então, os meus aliados, até hoje, eu boto fé que eles vão até o fim, principalmente o Zé, mas eu acho que o fim vai ser Zé e Sacha. Enfim, acho que eu não me intrometeria em brigas como essa, brigas que... brigas onde envolve mão. Essas aí eu acho que eu evitaria. E eu acho que, de resto, eu fiquei muito satisfeita com o meu grupo, o grupinho do começo. Babi, Isaac, Zé e eu, que eram os quatro contra todo mundo. O grupinho que hoje virou o grupão, tem 11 integrantes. Quem é, na fazenda, na tua opinião, que já está fazendo hora extra, já deveria ter saído há muito tempo? Não influi nem contribui em nada no reality. Eu acho que o Gui, agora que ele começou a gerar entretenimento, mas antes ele só dormia. E a Vanessa também, que ela está muito perdida ali, boiando. Chances de chegar à final, você aposta no Zé Love? No Zé e no Sacha. É um entretenimento que o público quer continuar vendo, né? Infelizmente, mas é o entretenimento que o público quer ver. Que é a grande rivalidade que, na tua opinião, chega até a final. Chega até o final. E o que você teria a dizer, Fernanda, para os teus fãs que queriam te ver mais na televisão, que queriam acompanhar mais o teu dia a dia? Porque tem isso, né? O fã, quando a gente sai do programa, seja por que razão for, mas o fã, ele fica acostumado em te ver acordar, em te ver tomar café da manhã, juntar, treinar. Enfim, o fã fica com essa abstinência do ídolo. O que você tem a dizer para esses fãs que queriam ver mais da Fernanda? Olha, eu estou tentando postar mais no Instagram, gente. Mas você sabe, quando a gente sai, é tudo muito diferente, né? A gente não tem costume de ficar no celular ali 24 horas. A gente nem quer, né? A gente quer aproveitar mais a família, quer ficar mais com as conexões reais, não quer ficar tanto no celular. Mas eu estou tentando, gente. Prometo que eu vou voltar a postar e vocês podem me acompanhar. Fernanda, e qual foi o teu grande aprendizado nessa experiência única que é participar de um reality show? Nossa, teve muitos aprendizados, viu? Que não se pode confiar em todo mundo, principalmente, porque ali, se você é coração bom, coração mole, você esquece que o prêmio é de apenas um. E é o que aconteceu, no caso, Babi e Vanessa ali, que a Babi é muito mole e a Vanessa é muito estrategista. E as duas, ela sabe manipular a Babi. Porque ela sabe que a Babi é coração. Então, eu acho que, às vezes, a gente tem que ser um pouco mais cabeça do que coração. Isso eu aprendi muito. E se aliar às pessoas certas e também ver o ponto de vista um do outro, que é muito importante. Porque, às vezes, a gente foca só no nosso ponto de vista, mas esquece do outro, que atrapalha muito também no jogo e na vida real, né? É. Fernanda, antes de você ir embora, a gente tem uma brincadeira aqui, que é dos selinhos do kawaii. A gente tem alguns atributos que a gente cola nesses participantes, né? Aham. Aí, eu queria saber de você quem é que merece cada atributo desse do kawaii. Tá. Começando pelo falso pra kawaii. É aquele que tá jogando um jogo duplo e sendo o mais falso da casa até o momento. Quem seria o falso pra kawaii, na tua opinião? A Vanessa. Vanessa, falso pra kawaii. Parceiro pra kawaii. Quem é o mais parceiro? Aquele que tá sempre ajudando o outro, tá ali pra, em todos os momentos, os ruins, os bons. O Sidney. 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 Parceiro pra kawaii, Sidney. Folgado pra kawaii. Quem tá abusando da boa vontade do outro, não faz nada, não contribui com nada. O Yuri. Nossa, ele come demais, gente. Ele come bife oito horas da manhã. Ele faz bife de picanho oito horas da manhã. É sério. Ele come demais e ele não... Ele não ajuda? Não, ele não se importa também com quem vai comer, deixa de comer e é isso aí. Se não vai sobrar pra ninguém. Exatamente. Quem é cobra pra kawaii? Que tá agindo pelas sombras, esperando o momento certo só de dar o bote ali? Eu acho que o Sasha, ele colocou todos os parceiros dele na reta, todos foram e ele ficou. Sasha cobra pra kawaii. Treteiro pra kawaii. Adora uma confusão, tá sempre metido no meio das tretas. O Zé, gente. O Zé já ganhou o prêmio das tretas. É teu aliado, mas é treteiro pra kawaii. E o chato pra kawaii, que tá enchendo a paciência de todo mundo e sendo o mais insuportável. A Luana, meu Deus do céu. Ninguém aguenta a Luana. Ela bate na porta do banheiro. Você sabe, né? Tem um banheiro só pra gente se usar. É. Você não pode ficar lá muito tempo que ela já tá lá na porta. Batendo na porta do banheiro. Quer dizer que foi por isso que o Zé perdeu a paciência naquele dia? Foi, porque só tem um banheiro. E você vê que a porta tá fechada e que tem alguém usando, gente. É igual a Babi falou, às vezes o intestino até prende se alguém bater na porta. Muito chata. É difícil. Chata demais. Fernanda, a gente tem alguns comentários aqui do pessoal que tá participando. A Maria Aparecida de Oliveira fala o seguinte, mas afinal foi injusto não terem expulsado o Sacha? Você acha que foi injusto ele continuar no jogo? Não, gente. Na verdade não foi injusto, porque se fosse expulsar, igual eu falei, teria que expulsar várias pessoas. Que várias pessoas ali relaram uma na outra, encostaram uma na outra, então seria uma expulsão generalizada também. Então acho que tá tudo certo. Ok. A Silvia Figueiredo, acho que o respeito deles foi a zero. KKK. Respeito zero mesmo lá? Não existe mais... Não existe. É... Pingo de respeito. Não, o pessoal apelida de Lúcifer. O pessoal pega muito pesado, então não existe mais respeito lá dentro. Sobrou até pra família de todo mundo, né? Sobrou pra família das pessoas e... Que não tá nem participando. O trabalho do Fernando, que falaram que tinha cabelo na comida. Sobrou pra tudo, gente. Não tem mais respeito. Certo. O Sandro diz o seguinte, é eita trajeita, é isso mesmo. Filha da Xerazade. Beijo, minhas fãs, ó. O povo é chato demais, tudo é Sacha. É, o pessoal tá esquecendo de dar um gelo nele, né? De deixar ele mais descanteio, né? Tá apontando demais. Eu acho que deveria deixar ele mais descanteio. O Sidney já percebeu, né? Mas o restante do grupo ainda não... Ainda não teve essa visão, né? Ainda não teve a visão. Fora Zé Ódio. Adriana Félix. Leonardo Couto. Vocês eram favoritos e perderam agora no segundo tempo pro G4. Como é que você se sente, hein, Fernanda? Vocês eram realmente os queridinhos do jogo. Era o grupo que todo mundo tava defendendo aqui fora e de repente virou pro G4. E a gente não tinha essa noção, não acredita? Que a gente tava sendo queridinhos aqui fora. A gente achava que a gente era... Era todo mundo que tava defendendo vocês. A gente achava que a gente que fazia mais briga lá, que tava sendo odiado, realmente. Mas o jogo é isso, né? Cada hora um vai ser favorito, cada hora um vai mostrar a verdadeira cara. E vai mudando a cada dia, né? O jogo vai virando, né? Exatamente. A Severina Alves diz o seguinte, nunca que o Zé vai ser campeão. Vem lá, né, Severina? A gente só sabe disso. A gente tem uma boa chance, né? Só no final pra gente saber. Só no final. Fernanda, obrigada por você ter vindo. Obrigada pela entrevista. Obrigada a vocês, maravilhosa. Sucesso pra você aqui fora. Tudo de bom pra você. E é isso. Obrigada, gente. E é o seguinte, voltando aqui, ó. Bastou Yuri e Sasha voltarem da roça que logo os adversários começaram a repensar algumas críticas sobre eles. O Gilção, por exemplo, se tornou fazendeiro e reconheceu que o Yuri, falou ele, palavras do Gilção, que o Yuri foi um bom fazendeiro. Será que isso é o início de uma aproximação? Será que eles vão treinar juntos na academia e dividir o mesmo Whey Protein? Será? Pois é, quem também repensou no que fez e, de fato, aqui pra nós, né, gente, teve uma atitude muito infeliz, foi o Sidney. Vocês lembram que numa briga com o Sasha, ele foi lá, passou o dedo no requeijão que o Sasha estava comendo por pura provocação. Pois bem, numa conversa do ator com o Yuri, o Sidney pediu desculpas pelo que ele fez. É, nada como a volta triunfante de mais uma roça pra mudar as coisas aí. E o clima segue tenso no reality. Flora e Sasha, que já foram aliados, eles protagonizaram uma nova discussão. E tudo começou enquanto Flora filmava Sasha cuidando das minicabras pra o câmera-trato, né? Mas logo esse diálogo entre os dois esquentou. Sasha acusou Flora de escolher mal os momentos pra ela se posicionar. E ela rebateu, dizendo que só se manifesta nas votações da roça. E pra apimentar ainda mais essa discussão, Sasha chamou Flora de hipócrita e acusou de temer a Berlinda. Mais uma vez, Yuri e Zé Love protagonizaram uma troca intensa de ofensas, agora durante uma conversa sobre o comportamento de Sidney no reality rural. Essa discussão, gente, começou o seguinte. Quando o Zé Love entrou na conversa, e aí ele não poupou palavras contra o modelo, chamando o Yuri de imbecil. E Yuri, por sua vez, revidou com força, chamando o rival de porco e de lixo. E sabe quem é outra pior que tem gerado descontentamento ao grupinho? A Nessa, pois é. A Nessa, ela se abriu a Babi, reclamando da convivência com a Gisele, com a Flora e com a Flor, com as três. Pelo jeito, aquele papinho do início, né, do reality, de mulheres contra homens, deu com os burros na água. Foi isso que aconteceu, né? Até porque Camila, a eliminada da semana, deu um festival de plaquinhas negativas para a Nessa naquela dinâmica do Hora do Faro. Ela pode até fazer parte de um grupo, mas ainda se sente muito isolada de tudo. E a fazendeira Luana, hein? Quem ela vai indicar para a roça, pessoal? O G4 se reuniu na Casa da Árvore e eles ainda não chegaram num consenso. O Sasha acha que o indicado deveria ser o Sidney. Já o Yuri e o Gui defendem a indicação da Babi. E vocês, meus kawaiers, o que vocês acham que vai acontecer? Será que a Luana vai indicar o Sidney? Será que ela vai indicar a Babi? Ou será que o Zelove vai para a roça? Comentem aqui, tá? Estou esperando. E olha só, adivinhem como os peões começaram essa semana. Isso mesmo. Tretando. Os protagonistas dessa vez foram Sasha e Flora. Bem, gente, nas últimas semanas, todo mundo viu que o alvo das críticas do Zelove era o Sasha. Mas com a volta dele, né? Como ele tem voltado da roça. Roça após roça, tá o Sasha tocando o sino e chegando na sede de volta. Essa semana, o alvo do Zé passou a ser outro. O Yuri. Só que o Love teve uma pequena crise de abstinência das suas tretas e não demorou muito para voltar a trocar ofensas com o Sasha, o inimigo favorito. Vamos lá. Calma que as tretas não pararam por aí, não, gente. Teve uma atitude que foi da Flo e essa atitude chamou a atenção dos membros do grupinho. Foi o seguinte. Eles perceberam que a Flo até que gostou de ver o Yuri voltando da roça e até que gostou também de ver a Luana virando fazendeira. Então, o grupinho está achando que ela não é tão confiável assim. E a Babi, a Babi foi reclamar pessoalmente, olhando ali, ó, olho no olho. E a gente vai espiar como foi esse papo reto. Bom, pessoal, vamos ver como vai ser essa oitava semana do reality. Quem será que a Luana vai indicar? Como vai ser a formação da próxima roça? Quem vai ser o novo fazendeiro ou fazendeira? Quem será o eliminado ou eliminada? Tem muita água ainda para passar por debaixo dessa ponte. E semana que vem a gente está de volta para debater tudo o que aconteceu de mais relevante em A Fazenda 16. Eu quero agradecer a sua participação. Muito obrigada pela sua presença aqui no Fala Xerazade. Beijo para todos e a gente se encontra na semana que vem com mais temas interessantes, análises e convidados muitíssimo especiais. Tchau!